As pessoas não estão acostumadas com instrumentos, é mais que a pessoa chega e canta. Então, trouxe um frescor para o programa. Isso foi um diferencial. Até hoje as pessoas lembram muito, né? Primeiro isso, que você falou, meu Deus, uma menina com a sanfona aqui, uau! E aí eu pude, como instrumentista, porque eu sou cantora e instrumentista, então foi muito massa, né? E aí eu toquei piano, você viu. Eu pude mostrar essas outras... Foi um talento, claro. Foi um programa muito, muito marcante na minha vida. Muita coisa mudou depois do The Voice, assim. Tipo, antes do The Voice eu já cantava há 12 anos com o meu grupo. E em quatro meses no The Voice eu tive uma visibilidade, assim, que eu não tive em 12 anos, né? Realmente abre portas, assim. Foi lindo. E aí participei do time de Carlinhos Brown. Só coisa boa, só gente boa. Só coisa boa. Carlinhos é muito generoso. É meu companheiro, assim, meu parceiro de letras. Hoje a gente compõe juntos, né? E foi muito especial aquele programa. Só ótimas recordações. Bom, então a minha história toda, a gente vai tentar aqui, vamos lá. Quem vai entrar... Ah, olha só, Carlinhos Brown. Ah, o cacique. Conta um pouquinho da sua história com ele. Carlinhos é meu coach lá no The Voice. E, cara, Carlinhos é também uma das pessoas mais generosas que eu já conheci. Quando a gente terminou o The Voice, né? Eu fui do time, fui a finalista. Ele levou a minha família inteira pra Rio Vermelho, lá em Salvador, pro carnaval. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, tia. Todo mundo ficou lá no apartamento da família dele. Que fofo. E aí a gente foi no trio elétrico, cantando. E ele no chão, correndo. Cara, eu só tenho história boa, né? Ele é demais. Demais, demais, demais. Amo o cacique, que esteve lá com a gente no programa. Só toca toco no primeiro programa. E ele, te falei, é meu parceiro musical, né? Como é que funciona? Você já sabia que ele ia ser seu coach? Ou você tinha na cabeça que podia ter sido, talvez, Lulu Santos, Daniel? Então, eu falava assim, cara... Olha a Claudinha Leite. Eu sempre queria ou Carlinhos ou Lulu. E foram os dois que viraram pra mim. Carlinhos porque eu acho um cara super completo, né? Instrumentista, compositor, cantor. Aí eu me identificava muito. E Lulu Santos também, hitmaker. E eu disse, cara... E aí os dois viraram, mas aí eu fui no Brown. Difícil a hora, né? Difícil na hora. É difícil escolher. Só tem gente boa sempre ali no programa. Muito bem. Mas o meu santo foi com o do Brown. E aí... E aí?